Pessoal, vamos falar lá do Pacheco que rejeitou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, feito pelo Bolsonaro, mais uma jogada dentro do Big Brother Barroso que está rolando em Brasília. Vamos entender o que isso significa. Essa notícia foi sugerida por indivíduos livres, funcionário público Ancap, funcionário público Ancapistão, Bruno Bagatini, eu invento os nomes das operações da PF, dois políticos em uma moto. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já tinha falado pra vocês há bastante tempo que não havia nenhuma possibilidade de prosperar o pedido de impeachment feito pelo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. Então, se você olhar por este lado, a rejeição do Pacheco a esse pedido de impeachment faz realmente nenhuma diferença. A gente já sabia que isso não iria passar, não iria vingar. O Senado é o local em que o Bolsonaro tem menos apoio no final das contas, embora tenha melhorado um pouquinho com a chegada do Pacheco. Não foi grandes coisas. Muita gente falou, aliás, a oposição sempre fala que o governo conseguiu colocar agentes dele nas duas câmeras, tanto na Câmara como no Senado e coisa e tal. Mas não é verdade. Eu falei pra vocês que a eleição do Lira era muito significativa pro Bolsonaro realmente. Ele bancou a eleição do Lira e realmente na Câmara ele tem conseguido um controle bom. No Senado não tinha alternativas boas. Porque, lembra, o Senado, o senador fica lá oito anos. Então ainda tem muita gente das antigas no Senado. O máximo que ele conseguiu foi um cara neutro como o Pacheco. Mas o Pacheco não é um grande avanço em relação ao Colombo. Ele continua sendo um cara no meio do caminho. Então, no Senado ele teria muita dificuldade de passar esse pedido de impeachment, mesmo que o presidente colocasse a força dele lá, a política, pra aprovar isso. Ele teria dificuldade. No final das contas, ele sequer colocou força política ali. Ele botou o pedido de impeachment e não fez nada. Falou que não ia mexer nisso. Botou o pedido só porque... O que aconteceu, né? Vocês lembram? Na noite de quinta-feira ele tinha falado que tava tudo ok, que iria conversar, que não se recusava a conversar com ninguém. No dia seguinte cedo, mandato de busca e apreensão na casa do Sérgio Reis, não sei o que lá, ou seja, o STF atacou. Aí o que ele fez? Ele contra-atacou. Botou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Aquela ideia que eu falei pra vocês que havia a possibilidade do Alexandre de Moraes estar isolado no STF. Ainda tem essa possibilidade, tá? Agora, a questão toda que se mostra é, lá no Senado, a turma da centro-esquerda ali, o PSDB, o PSDB tem muita força. PSDB, PMDB, tem muita força ali ainda, né? E a pressão sobre o Pacheco foi muito grande. Então, veja, por um lado não muda nada. Por quê? Primeiro porque esse pedido de impeachment não iria prosperar de qualquer forma. Já falei em vários vídeos aqui. Mesmo que, por hipótese, vamos supor, ele colocasse em votação e o Senado votasse e aprovasse o impeachment do Alexandre de Moraes, você tem alguma dúvida que haveria pelo menos um senador da oposição que protocolaria um pedido de uma ação no Supremo dizendo que o processo do Senado de votação foi inconstitucional? E você acha o que aconteceria nesse caso? O Supremo, lógico, daria ganho de causa pra esse senador da oposição dizendo que a votação foi inconstitucional? Porque, lógico, não interessa o pessoal do Supremo ser vítima desse tipo de coisa. Eles querem ficar na posição de deuses do Supremo como eles estão hoje. Então, não tem jeito, não seria por aí que vai surgir, que vai sair a coisa. Então, repara como a coisa é curiosa. Ou seja, o pessoal reclama que Bolsonaro cometeu um ato, agressão ao STF. Eles esquecem que não. Foi uma resposta à agressão que o STF cometeu mais cedo contra os apoiadores dele lá do ato lá em Brasília. O fato é que a oposição está muito preocupada com esse ato lá em Brasília. Bom, no mesmo dia o Fachin arquivou a ação do Bolsonaro que tentava impedir o STF de abrir inquérito por iniciativa própria. Apesar do Bolsonaro estar absolutamente certo, aquele item lá do Regulamento Supremo, do Regimento Interno do Supremo, é absolutamente inconstitucional, mas a gente sabia que isso também não iria dar em nada. Então, nenhuma dessas duas coisas aqui fez, na prática, nenhuma diferença. Agora, o ponto é, de fato, eu imaginei que o Pacheco, querendo fazer uma pacificação, iria sentar em cima do pedido de impeachment. Ou seja, não ia rejeitar, mas também não ia botar em votação. Não ia dar em nada, do mesmo jeito. Mas ele ia sentar em cima. Por quê? Porque isso sinaliza que é um gesto de ficar no meio do caminho. Ele deve ter sido muito pressionado para fazer isso daí. Porque, queira ou não queira, isso foi um ato contra Bolsonaro. Isso sinalizou uma coisa contra Bolsonaro. De novo, na prática, em termos de mudar alguma coisa, fazer diferença, não fez diferença nenhuma. Mas o fato dele ter rejeitado o pedido foi, de fato, uma demonstração de força do STF. Foi mais um recadinho do STF aí. E uma coisa preocupante, porque, como eu falei para vocês, neste momento, o STF está isolado. O pessoal da oposição só tem o STF. Então, o STF é oposição, a mídia de oposição, aquele pessoal ali, pronto. O Senado, o Congresso, está com o Bolsonaro. O Aras foi reconduzido, agora está com o Bolsonaro também. Então, assim, em tese, eles estão isolados. Agora, à medida que eles conseguem provocar o Pacheco a agir com o que eles querem, isso é mais preocupante. Isso mostra que eles estão tentando romper esse isolamento deles. E, veja, não tenha dúvida, o Supremo tem um poder muito forte. Imagina o seguinte, ah, não, mas o Pacheco não tem nada pesando contra ele em termos de corrupção e coisa e tal? Meu amigo, não precisa. O Pacheco tem um monte de empresa lá em Minas Gerais. O cara é um empresário muito rico lá em Minas. O que você acha, quantas ações você acha que tem na justiça que é interesse das empresas do Pacheco? Tanto contra elas, quanto a favor delas. Você acha que um cara desse vai querer comprar a briga com o STF sabendo que, em algum momento, essas ações vão chegar no Supremo ou podem chegar no Supremo e ele pode se ferrar bonito. Não tem como. Então, é aquele negócio que eu falei pra vocês. Você acaba tendo a tal da regra de ferro da oligarquia. No final das contas, aquele grupo que tem poder, o grupo que diz o que quer dizer a Constituição, acaba mandando em tudo. Nessa ideia horrível de just-positivismo, você acaba com essa situação de que quem pode dizer o que é a Constituição manda em tudo. Não tem jeito. A Constituição está escrita. Mas não interessa o que está escrito, não interessa o que se interpreta daquilo que está escrito, as ações que se tomam com base naquilo que está escrito. E quem toma essas ações é o STF. Então, pois é. Eu acredito que o Pacheco fez isso ainda numa tentativa de apaziguar o STF para tentar botar a reunião dele lá, conversar e coisa e tal. Essa é a única saída que tem, gente. Não tem outra saída. O pessoal que está achando, falando de golpe, não sei o que lá, de revolução, não, não vai ter isso. Essa medida do Bolsonaro, de coisa e tal, de brigar e coisa e tal, pode ter sido importante, sim, porque, no final das contas, está deixando impossível para eles também fazer o impeachment do Bolsonaro. Agora que recusaram o impeachment do Alexandre de Moraes, aceitar o do Bolsonaro seria uma coisa totalmente esdrúxula. O próprio Pacheco falou isso. Não tem motivo para impeachment para lado nenhum aqui. Impeachment é um negócio muito sério. Não tem impeachment para lado nenhum. Então, beleza. Isso é um ponto importante, porque você sabe que tinha, sim, o pessoal do PSDB, do PMDB, está doido para tirar Bolsonaro a qualquer custo. E veja, não foi outra que não o pessoal, a Miriam Leitão, ah, é o Matheus Leitão, enfim, mesma coisa, mandando recado para o Pacheco, dizendo que não, que estão irritados com as pasmaceiras de Pacheco e Lira, que já tinha que ter tomado uma providência contra Bolsonaro, não sei o que lá, como se, olha só, como se o impeachment do Alexandre de Moraes, totalmente dentro da Constituição, fosse um ato de agressão e não uma resposta à ação do STF de fazer busca e apreensão contra Sérgio Reis e não sei mais quem lá, que isso, sim, foi um absurdo fora da Constituição. Isso, sim, está errado. Isso foi uma agressão. Mas aquele negócio, na cabeça desse pessoal, na verdade, assim, eles sabem que eles estão errados, entendeu? Mas é que é a briga política. Eles querem se colocar nessa posição de que, ah, não, Bolsonaro está agredindo o STF, já está na hora do Senado e da Câmara fazerem alguma coisa. eles estão reclamando exatamente por isso, porque eles estão isolados. O STF sabe que o STF sozinho não faz nada. O grande risco é o STF conseguir cooptar totalmente a Câmara e o Senado. Não vão conseguir. É muito pouco provável conseguirem isso, mas é o que eles querem. E por que tudo isso? Várias coisas. Medo de golpe? Não, não vai ter golpe, gente. Esquece isso. Não vai ter esse tipo de coisa. Ah, Bolsonaro falou que arrebentou a corda ontem. Ah, falou que arrebentou a corda. No final das contas, esse tipo de coisa não tem solução. Ou, se tiver, vai ser muito pior do que vocês estão imaginando. Vai acabar muito mal essa história. Agora, o grande risco todo que eu vejo é justamente eles fazerem a, como eu já falei pra vocês, eles fazerem a ideia do Capitólio. Lembra como é que o pessoal conseguiu acabar com o Trump lá, ou pelo menos silenciar de forma significativa o Trump lá nos Estados Unidos, com a história do Capitólio. eles sempre acusam a direita de ser violenta. A esquerda é muito mais violenta, faz muito mais coisa. Todo protesto da esquerda tem quebra-quebra, os da direita não tem nada e coisa e tal, coisa e tal. Mas no dia que tiver um quebra-quebra num protesto da direita, que tiver alguma coisa, que tiver um grupo de maluco tentando invadir o STF ou coisa do gênero num protesto da direita, aí pronto. Vai acabar. Aí eles vão se sentir no direito de fazer um absurdo, fazer um escarcel, e aí talvez até consigam fazer um impeachment do Bolsonaro. Por que que eles precisam disso agora? A esquerda, o PT, nem tanto, tá? Quem quer muito isso é o PSDB. Por quê? Porque eles sabem que agora, acabando a pandemia, o que eles conseguiram, pouco que eles conseguiram, que eles nem conseguiram tanto assim, essas pesquisas que o Nego tá colocando aí, tá claramente exagerado, conseguiram derrubar um pouco a popularidade de Bolsonaro? Conseguiram, é verdade. Caiu um pouco com essa CPI aí, coisa e tal, mas nem foi tanto assim. O quanto eles esperavam, eles esperavam que Bolsonaro a essa altura estivesse totalmente destruído, sem apoio nenhum. O problema é que eles sabem que agora, acabando a pandemia, Bolsonaro vai ganhar apoio de novo. A população vai perceber com muita clareza o absurdo que foi essas coisas que governadores e prefeitos fizeram, o absurdo completo que foi esse tratamento, essa coisa, essas medidas contra a pandemia, e a tendência dele é de ganhar muito apoio até a eleição. Então, o que o pessoal tá querendo? Eles estão querendo um capitólio pra eles. Olha o recado do Zé Dirceu. Pede que a esquerda impeça violência e vandalismo de bolsonaristas no dia 7 de setembro. É só ler isso daí do jeito certo que você entende o que ele tá aqui dizendo pra esquerdista fazer. Infiltrar no protesto e fazerem eles mesmos os atos de violência, tentar invadir o STF, tentar invadir a Câmara, alguma coisa assim, justamente por conta desse tipo de visão. Agora, esse pessoal aqui pode estar apostando no cavalo errado de novo, porque, veja, Estados Unidos e Brasil são coisas diferentes. Lá eles têm um respeito muito grande pelas instituições, por isso que colou tanto aquele papo de, nossa, invadiram o Capitólio. Não foi nada. O pessoal invadiu o Capitólio e tirou umas selfies. Lá ninguém ali queria realmente tomar o poder naquela invasão ali. Mas, lá eles têm um respeito quase religioso pelo Estado americano. Aqui no Brasil as coisas não são bem assim, não. Tá arriscado o pessoal de esquerda fazer essas besteiras aí e ainda fica melhor pro pessoal do Bolsonaro. Espero que não faça. Não é o ideal. Isso aí é arriscado demais. De novo, a solução é deixar o Pacheco tentar essa negociação, tentar concorrer. Ah, o Bolsonaro vai sair com a cabeça baixa, parece que ele tomou uma porrada e não revidou e coisa e tal. É o melhor, galera. Achar que você vai ganhar esse negócio aí na macheza vai piorar pra todo mundo. Pode ser que ganhe na macheza? Pode ser que ganhe na macheza. Na média, pra população do Brasil como um todo vai ser uma merda. Vai ter crítica internacional, vai ter um monte de besteira por aí, enfim, não tem jeito. O negócio é fazer a coisa, conversar, chegar num acordo. O STF tá exagerando demais porque tá catando demais a ação do pessoal, da rede, não sei o que lá, o pessoal usando o STF quase como se fosse um segundo órgão de julgador, um segundo órgão legislador no Brasil. Realmente um absurdo, completo isso. Mas a solução pra isso, eu já falei pra vocês, é um tempo. É Bolsonaro, abaixar a cabeça, sim, vai tomar uma porrada, vai ficar meio quietinho ali no canto dele, mas vai chegar no final do ano, vai ser reeleito, ele tem toda, 90% de chances de Bolsonaro ser reeleito. É porque tem tempo daqui até lá, a gente não sabe o que vai acontecer nesse meio tempo. mas pode ter certeza que ele tem uma chance enorme de ser reeleito ano que vem. E daí, ele vai indicar mais dois ministros, a coisa vai caminhando, não tem problema nenhum. Agora, um ponto que tá pesando lá no Senado é a indicação de André Mendonça pro STF. O Senado já poderia ter votado nisso. O Alcolumbre sentou nessa indicação. Talvez fosse uma boa pedida pro Bolsonaro tentar negociar isso daí. Poxa, olha só, já que vocês recusaram o negócio, pra gente não ficar brigando cada vez mais, bota a votação do André Mendonça pra seguir nisso daí, que é um gesto de boa vontade pra negociação, parece uma boa alternativa a isso daí, né? Eles claramente estão segurando o voto do André Mendonça porque o André Mendonça não vai passar. Só que eles querem criar confusão, querem criar embaraço pro Bolsonaro nessa disputa com o STF, né? Veja, não é bom o Bolsonaro brigar com o Senado também, porque o problema todo do STF agora é que ele tá isolado. A Câmara e o Senado e a Procuradoria Geral não embarcaram na onda do STF e da oposição. Se Bolsonaro começar por conta desse negócio do Pacheco, por conta do negócio do André Mendonça, brigar com o Senado, a coisa pode ficar mais complicada. Com o Senado na mão do STF, a coisa fica mais complicada pra Bolsonaro. Então, vamos ver pra onde anda isso daí. A tendência é a conversa, não tem jeito, esquece esse negócio de intervenção militar, isso não dá em nada, não resolve problema nenhum. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ANCAP.SU clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. o programa.